Fala galera, aqui é o Ricardo Lanes e hoje eu vou estar passando algumas levadas em shuffle em cestina. Eu vou fazer 4 vezes cada compasso e vou passar para o próximo. Lembra que essa partitura está embaixo do vídeo no YouTube para te fazer o download no link para te poder estar estudando. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre as quiáuteras, que são alterações das figuras já existentes. Então se tu tem dúvidas sobre a cestina, volta lá que eu explico melhor. E também tem um vídeo em shuffle com alguns exercícios um pouquinho mais simples. Então se tu não fez aquilo lá ainda, dá uma assistida no vídeo, faz aqueles exercícios primeiro e aí depois vem para esse. Eu vou fazer 4 vezes cada exercício. Eu sempre faço a 60 bpm porque é um andamento relativamente lento para tu que está aprendendo conseguir observar bem o que está sendo feito. Eu sempre faço a 60 bpm porque é um eamento relativamente lento para tu que está aprendendo. Eu sempre faço a 60 bpm porque é um eamento relativamente lento para tu que está aprendendo. Eu sempre faço a 60 bpm porque é um eamento relativamente lento para tu que está aprendendo. Já toca, né? Esse tipo de levada funciona bem com o estilo de música funk. Eu vou deixar uma playlist que eu fiz no Spotify com algumas músicas funk que tu vai poder estar acompanhando. E aí depois que tu dominou, tu começa a acelerar isso e começa a alterar a tua mão direita para outros tambores. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.